E aí então, gente? Fiz a visita lá no local, tá? O cliente liberou, fui lá, fiz a visita, anoto tudo que o cliente gostaria, monto lá o orçamento com base em todas as informações e aí sim, elaboro o orçamento e mando pro cliente. Gente, eu não mando orçamento por e-mail, não mando gente, porque assim ó, o orçamento, tu mandar por e-mail e tu tá despejando pro cliente. Não, o cliente às vezes pode nem entender quais são os serviços que tu tá listando ali, apesar de tudo muito bem discriminado. Eu prefiro marcar uma reunião com o cliente, entrego o orçamento pro cliente e explico item por item o que que eu tô cobrando. Até porque surgem muitas dúvidas, gente, no orçamento. Então essa forma é uma forma que nós trabalhamos aqui. A gente explica o orçamento pro cliente, fala o porquê que nós estamos cobrando determinado valor, né? A gente esclarece todas as dúvidas, porque eu acho que isso é muito bom. Agindo dessa forma, gente, é muito difícil a gente não fechar o projeto, tá? E aí, gente, vamos lá. O cliente gostou do orçamento, tudo bem, tudo maravilhoso, o cliente, opa, gostei, arquiteto, vou te contratar. Aí começa, gente, outra etapa, tá? Que é a etapa da contratação. Primeiro, o que que nós fazemos aqui no escritório? Elaboramos o contrato. O contrato, nós colocamos todas as informações referentes ao projeto. Nós discriminamos todas as etapas do projeto. Nós discriminamos prazos e execuções. Discriminamos os valores, tá? Como que ele pode fazer, se pode fazer um parcelamento ou não. E todas as responsabilidades. Quais são as nossas responsabilidades, quais são as responsabilidades do cliente. Então, esse contrato é elaborado. Se manda pro cliente, o cliente avalia e vê se tá tudo de acordo. Legal, tá tudo de acordo, tudo bonitinho. Vamos marcar o dia pra assinar esse contrato. Geralmente, gente, a assinatura dos contratos, nós fizemos no escritório. Por que que nós fizemos? Porque aí nós já vamos dar o start do projeto. Aí o cliente vem no escritório. Nós fizemos o briefing com o cliente. Por que, gente, é muito bom fazer esse briefing direto com o cliente. Por que que a gente faz? A gente pega todas as informações, tudo que o cliente gostaria. Gente, é muito bom fazer isso. Por que a chance de o projeto dar errado, não tem, gente. Porque a gente aí aprendeu a conhecer o cliente, né. A gente pegou todas as informações possíveis. E aí a gente só vai pra etapa de concepção do projeto depois que a gente fez esse briefing e fez o levantamento em loco, tá, gente. O levantamento em loco, a gente vai lá no local com a planta ou sem planta. Faça uma medição de tudo. É necessário, sim, gente, pra não dar erro tanto no projeto de marcenaria quanto nos demais projetos. Aí depois que a gente fez isso, aí sim que nós vamos pra elaboração do projeto. E aí